Fala galera, aqui é a Asuna Aria e vamos conferir os lançamentos e os novos jogos grátis no PC. Para essa semana temos 4 novos jogos grátis na Steam, um deles está com mais de 30 mil jogadores simultâneos e também vamos conferir os lançamentos dos interessantes e promissores jogos Builder Simulator e 20 Minutes to Dawn na Steam. Mas antes de começar, como sempre, eu peço que você deixe o like maroto aí no vídeo para ajudar o canal e também inscreva-se se você quer o de paraquedas por aqui e também daqui a pouquinho por volta das 4 horas da tarde estaremos ao vivo na Trovo, trovo.live.gameplayscassi com novos jogos grátis lá na nossa lojinha da live, beleza? Link aí na descrição. E apenas um vídeo aqui rápido sobre a Steam Next Fest, galera. Ontem à tarde eu postei o vídeo sobre esse novo evento com milhares de demonstrações grátis na Steam Porém, depois que eu postei o vídeo, a Valve ali liberou uma insigna grátis que todos podem resgatar Então vou mostrar aqui rapidinho como resgatar essa insigna de graça Seguinte, a insigna é essa aí que vocês estão vendo e para receber ela, você precisa jogar pelo menos uma demonstração grátis durante a Steam Next Fest Exatamente isso, jogando uma demonstração você pega um nível de insigna e ela recebe 10 pontos de XP Então conforme você joga, você pode upar essa medalha, beleza? O limite de XP é 100, então você precisa jogar ou baixar 10 demonstrações até o dia 20 de junho para receber a insigna completa, tá? Jogando 10 demonstrações, cada demonstração você pega 100 XP Daí com 10 você pega o nível máximo Eu recomendo a vocês baixarem então jogos leves para fazer o teste Tem muitos jogos bacanas para jogar nesse evento, tá? Ou simplesmente vocês podem utilizar aquele programa Iron Master para não precisar exatamente baixar os jogos Eu já fiz um vídeo aqui no ano passado falando sobre esse programa Assiste lá se você tiver interesse, vou deixar o link aí na descrição Bom, caso você tiver alguma dúvida extra sobre essa insigna Comenta aí embaixo ou entre lá no nosso Discord E também comente demonstrações leves para a galera baixar e conseguir receber a insigna grátis Eu deixei uma relação no vídeo de ontem, então assiste o vídeo de ontem também Para você ter uma base E a insigna é essa daqui, ó, sua insigna de edição de junho de 2022 Abriu a sua Steam, ó, abre aqui na página da loja Abra aqui o evento do vem aí Daí desce e já aparece a insigna aqui Atualmente eu tô no nível 4 Então eu preciso jogar aí mais 6 jogos para pegar a minha insigna completa Bom, e agora sim vamos para os novos jogos grátis na Steam Começando com um game que está com mais de 30 mil jogadores simultâneos Sim, se você pensou no The Circle Frontier você acertou The Circle Frontier é um novo, entre aspas, jogo de tiro em primeira pessoa gratuito Eu disse entre aspas porque esse game foi lançado ano passado Só que deu uma flopada, daí os desenvolvedores fecharam o game E relançaram agora na Steam na app Bom, em The Circle Frontier os jogadores precisam explorar grandes campos repletos de criaturas Em busca de recursos para completar missões Melhorar armas e equipamentos em geral Porém, todos os jogadores precisam fazer as mesmas missões E enquanto você procura por recursos no campo Você pode trombar outro jogador que pode ou não te atacar e vice-versa O objetivo desse game não é atacar exatamente os outros players E sim coletar recursos e fazer a evacuação do planeta para sua base Porém, o risco iminente de ser atacado deixa o game um pouquinho mais intenso Sobre os gráficos, The Circle Frontier é um jogo bem bonito Com uma boa ambientação, porém eu achei ele um pouquinho escuro Mas nada que atrapalhe a gameplay É um jogo bem bonito Porém, nem tudo são flores Por mais que esteja repleto de jogadores The Circle Frontier ainda possui alguns bugs e otimização Latência alta e outras coisas desse tipo Porém, os desenvolvedores prometeram um patch de correção para amanhã, dia 15 E alguns desses problemas podem ser solucionados ou não Como eu disse, você não precisa de um super PC para jogar esse The Circle Frontier Ele apenas está mal otimizado E também ele não é ultra pesado Porém, pelo menos esse game já está disponível no GeForce Now E possui até mesmo legendas de português Brasil Vale lembrar que essa nova versão do The Circle Frontier Também foi lançado gratuitamente na Epic Games Store E você, você experimentou esse jogo? Como foi a sua experiência? Comenta aí embaixo Lembrando que tem uma gameplay minha desse game lá no meu segundo canal No caso se joga, assiste lá se você tem interesse Seguindo com jogos grátis na Steam Temos Fry Fight Um novo jogo de roguelike de ação gratuito Que todos podem jogar de graça na Steam Fry Fight é basicamente um jogo de ação no estilo de chuva de balas No qual os jogadores precisam derrotar hordas e hordas de inimigos Que cada vez mais rápido se juntam em torno de você Dessa maneira os jogadores precisam sobreviver por minutos Enquanto conseguem derrotar os inimigos E upar o nível de habilidades e equipamentos Os desenvolvedores dizem que esse Fry Fight Ainda está no início de desenvolvimento E tem um grande número de atualizações planejadas para o futuro Vale estar que esse game é extremamente leve E com toda certeza vai rodar no seu tijolo gamer Além de já possuir legendas de português Brasil E ser um joguinho muito bacana para passar algum tempo jogando Temos agora o Arruio Um novo jogo grátis de teoria 3D em primeira pessoa Onde o jogador está dentro de uma casa de fazenda Com diferentes monstros que tentarão matá-lo Para sobreviver e descobrir o mistério daquele lugar O jogador terá que se esconder desses monstros Enquanto investiga a casa e tenta resolver alguns puzzles simples Esse game é aventado na década de 1950 na Espanha No qual as memórias da guerra civil ainda dominam o país Arruio é um joguinho grátis bem interessante Bem leve e também deve ser zerado em rapidinho Meia hora, 40 minutos E foi desenvolvido por estudantes do Instituto de Tecnologia da DigiPen Que já possui diversos jogos grátis lançados na Steam Volta e meia eu trago algum deles aqui para o canal E por fim, para completar a fuleiragem Temos o Action O novo jogo grátis de ação em primeira pessoa Lançado no último dia 1º de junho Mas não se engane porque esse aqui não é fuleiragem E estamos falando sobre o retorno do clássico Action Quake 2 Jogo que inspirou Counter Strike lá em 1998 Exatamente isso Action é um jogo de FPS em ritmo acelerado Multi-jogador baseado em equipes Que usam armas realistas e danos locais em cenários Semelhantes a filmes de ação Segundo os desenvolvedores Action possui mais de 600 mapas criados pela comunidade Dezenas de skins e modelos de jogadores para escolher Em deathmatch, team deathmatch Captura bandeira, 3 times e vários modos para experimentar Além disso, o game é extremamente leve E vai rodar qualquer coisa que ligue de hoje em dia Quem jogou o clássico Action Quake 20 anos atrás? Rapaz, faz muito tempo isso, hein? Bom, e agora vamos para a parte dos lançamentos pagos da semana Começando com um excelente jogo para viciados em construção Builder Simulator é o novo pedreiro simulator Que foi lançado pela Live Motion Games na semana passada Builder Simulator é um jogo para quem sempre teve o maior sonho De construir sua própria casa do zero Onde é possível preparar o seu plano Comprar os materiais necessários E construir uma residência perfeita Tijolo por tijolo Ou tentar construir, né? Nesse game temos que fazer o concreto do zero Cavar a fundação Pegar o tijolo por tijolo E começar a construção Também é possível criar os seus próprios projetos de construção E depois você pode partir para a obra Apesar de ser até que bem divertido no começo da gameplay Builder Simulator não tem muito a oferecer Após você terminar os tutoriais, tá? O jogo falha um pouquinho aí Então ter um modo campanha com empresas e contratos Para realmente o dinheiro ganho E receber alguma utilidade no game, né? Fora isso O jogo é assim divertido e muito promissor Vamos torcer para que os desenvolvedores Adicionem mais conteúdo futuramente Bom Builder Simulator é um jogo bem bonito Mas não é extremamente pesado Já está disponível no GeForce Now Não tem legendas portugueses Brasil Mas tem português de Portugal Então dá para ter uma base legal de entendimento E também foi lançado por 38 reais na Steam E ficará com 10% de desconto na loja Até o dia 16 de junho E tem uma gameplayinha lá no CastiJoga Jogando esse game Confere lá se você tiver interesse Vocês lembram do 10 Minutes to the Out? Bom, a versão final dele foi lançada na Steam E eu digo que é um jogo muito viciante Chamado agora de 20 Minutes to the Out Este é um simples jogo de puro tiro, porralho e bomba em 2D No qual o objetivo é sobreviver às gigantescas hordas de inimigos Durante 20 minutos No qual podemos escolher diferentes personagens Que possuem suas próprias habilidades E com isso devemos marcar recordes Durante esses 20 minutos A diferença da versão grátis para essa Que foi lançada por apenas 6 reais na Steam É que agora o tempo limite para sobreviver É de 20 minutos E também foram adicionadas novas habilidades para o game Além de legendas portugueses Brasil Mas as legendas não estão 100% funcionais ainda Sempre que você termina uma rodada E mesmo morrendo Você acumula pontos Que podem ser utilizados para liberar novos personagens E também novas armas E dessa maneira É possível criar uma build com seu próprio estilo de gameplay Até o momento Este game pegou 12 mil jogadores simultâneos na Steam E está extremamente barato Por 6 reais e 49 centavos E roda em muitas batatas gamers Sem dúvidas É uma boa e barata experiência de gameplay Que eu recomendo vocês testarem O máximo de tempo que eu consegui ficar vivo aí nesse game Até agora foram 14 minutos Qual foi o seu recorde? Comenta aí embaixo E também eu postei uma gameplay hoje Lá no Cast e Joga Jogando esse game Assiste lá também se você tiver interesse E já recomendando né Se inscreva lá no Cast e Joga Porque lá tem muita gameplay Então se você quer ver as minhas gameplays Se é que alguém tem vontade de ver isso Assiste lá no Cast e Joga depois, beleza? E vocês lembram do Tivoli 2? Bom, finalmente ele foi lançado no último dia 12 de junho na Steam Após um ano de exclusividade na Epic Games Store Tivoli 2 é um jogo de combate Multijogador de corpo a corpo em primeira pessoa E com possibilidade de jogar em terceira pessoa Que é inspirado em filmes de batalhas medievais épicas Sendo desenvolvidos pelo Torny Banner Studios Os jogadores nesse game entram na ação de cada momento icônico da era medieval Desde espadas colidindo À chuvas de flechas flamejantes Cercos de castelos e muito mais Esse game é totalmente online Em partidas com até 60 jogadores simultâneos Porém pelo menos na versão da Epic Sempre aparecia muitos bots nas partidas, tá? Esse game também está com servidores no Brasil Onde as partidas não possuem nenhum problema de latência E também o tempo de espera para entrar em partidas é bem curto E cada partida pode levar até 20 minutos para acabar Existem vários modos de game E alguns aí temos missões de resgatar prisioneiros E daí os outros jogadores do outro time precisam defender E não deixar você resgatar os prisioneiros Tem modo também simplesmente de gladiador Onde a cada um por si tira um porrada e bomba até a morte Bom, no lançamento do ano passado na Epic Dava para comprar esse Tivoli 2 por R$ 36 com aquele cupom de desconto da Epic E para compensar Tivoli 2 foi lançado por R$ 75 na Steam E ficará com 40% de desconto até o dia 7 de julho Saindo por R$ 45 Um preço bem justo pelo que o game tem a oferecer Ainda mais que recentemente estamos vendo preços absurdos de lançamento Por R$ 200 ou até mais reais, né? Vale estar que Tivoli 2 não é um jogo tão pesado assim E essa versão da Steam ainda não foi adicionada no GeForce Now Mas deve ser adicionada em breve E também o game é totalmente legendado em português do Brasil E esse lançamento no Steam também está sendo muito bem visto, tá? No qual até agora a Tivoli 2 já recebeu 11 mil jogadores simultâneos Está com conquistas e até mesmo cartas colecionáveis na loja Além de também possuir multi-plataforma Então você vai conseguir jogar a versão da Epic com quem tiver a versão da Steam, beleza? É um game bem divertido que eu recomendo bastante vocês ficarem de olho Principalmente agora nesses 40% de desconto Bom, rapaziada, e é isso Esse foi o vídeo aí dos lançamentos e os novos jogos grátis na Steam Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje Lembrando que aí embaixo no comentário fixado e na descrição Eu vou deixar vários links úteis para vocês Eu vou deixar os links dos jogos grátis lá no meu site Então confere aí o link no comentário fixado também Daqui a pouco, por volta das 4 horas da tarde Eu vou estar ao vivo lá na Trovo.live Barra GameplayScast No qual você pode ganhar jogos de graça assistindo as lives, beleza? Eu também vou jogar o Ark que está de graça na Steam Então cola aí na live a partir das 4 horas da tarde Bom, espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou deixa o like, compartilha com os amigos E inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área Vejo vocês na próxima e falou Um grande abraço e até mais